Maranhão Ai que saudade eu tenho de lá Cantei que sonhou nos bolheiros Ai que saudade eu tenho de lá No copo eu cantei Com o presidente do Doutor B de Segundo Barra do Corda Gajaú cantei também Cantei na Imperatriz A Cailândia ficou muito além Cantei na Imperatriz A Cailândia ficou muito além Fui a Carolina Amarante, Buriti, Bravo Fui a Sambaíba, Mata Verde, Uruçu Passei lá em Laranjeira Cheguei no canto do Exu Passei lá em Laranjeira Cheguei no canto do Exu Maranhão é terra boa Quantas belezas tem Nunca vou te esquecer Pois estou contigo, meu bem Nunca vou te esquecer Pois estou contigo, meu bem Em São Luís eu cantei Em Caxias tornei a cantar Cantei em São João dos Bolheiros Ai que saudade eu tenho de lá Cantei em São João dos Bolheiros Ai que saudade eu tenho de lá No Cota eu cantei Com o presidente do Tudão B de Segundo Barra do Corda, Gajaú cantei também Cantei na Imperatriz A Cailândia ficou muito além Cantei na Imperatriz A Cailândia ficou muito além Fui a Carolina, Amarante, Burite, Bravo Fui a Sambaíba, Mata Verde, Uruçu Passei lá em Laranjeira Cheguei no canto do Exu Passei lá em Laranjeira Cheguei no canto do Exu Eita, canto do Exu Sertão querido É, terra de Albertino do Norte É, um abraço pra todos vocês Meus irmãos do Sertão Sertandes não me importe, sim, senhor É